Quando uma estrela cai No escurão da noite E um violeiro toca suas malas Então os olhos dos bichos Vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas De um sertão enluarado Quando o amor termina Perdido numa esquina E um violeiro toca sua sina Então os olhos dos bichos Vão ficando entristecidos Rebrilham neles Lembranças dos amores esquecidos Tudo é sertão Tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se toca Tudo é sertão Tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se toca A viola, o violeiro toca Tudo é sertão Tudo é paixão Tudo é paixão Se o violeiro toca Se o violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se toca Tudo é sertão Tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se toca Quando o amor começa Nossa alegria chama E o violeiro toca Em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo, nem dó Nem drama Tudo é sertão Tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se toca Tudo é sertão Tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro E o amor se toca A viola, o violeiro toca A viola, o violeiro toca A viola, o violeiro toca Obrigada.